Para acessar esta pista, você deve coletar o número necessário de troféus e ativar a plataforma. Corra em outras pistas disponíveis e chegue em primeiro para obter troféus. Corra em outras pistas disponíveis. 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 Corra. Corra em outras pistas disponíveis. Corra emłączasístas disponíveis. Corra em chu이�gese. Corra emאzias disponíveis. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O que é isso? 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 O que é isso?